Olá pessoal, o CIPRA é o Seminário Internacional de Pintura e de Revestimentos Anticorrosivos. É um evento organizado pela SSPC, Chapo da Brasil, que o presidente é o nosso querido Jefferson Silva. É uma das instituições mais conhecidas em nível mundial na área de proteção anticorrosiva e em especial na área de revestimentos por pintura e revestimentos metálicos em geral. É um evento que vai fazer parte da nossa agenda anual com o objetivo de ajudar a disseminar o conhecimento junto à nossa comunidade técnica sobre os novos desenvolvimentos de nível mundial. E ele tem como objetivo disseminar os novos desenvolvimentos tecnológicos na área de pintura anticorrosiva e de outros revestimentos em geral. Este primeiro evento, devido à indisponibilidade de datas, ele será realizado em apenas um dia. Entretanto, o nosso foco é realizá-lo nas próximas edições, em dois ou mais dias, para que tenhamos condições de trazer expositores de fora do país, expositores nacionais, fabricantes de equipamentos, fabricantes de tintas, para que todos os nossos profissionais possam acompanhar o desenvolvimento tecnológico dentro do nosso país, sem a necessidade deles terem que viajar para o exterior para ter esse feedback do que está sendo realizado. Todos nós sabemos que existem limitações de custos, nem todos podem ir a um evento, a um congresso no exterior. E a gente cunha com o CIPRA. Vai tentar fazer com que esses desenvolvimentos tecnológicos venham junto a nós e que nossos profissionais estejam cada vez mais capacitados. Com relação ao conteúdo programático, está bastante rico nesta edição, uma vez que nós vamos focar temas de grande interesse, quer seja do ponto de vista de aplicação ou do controle de qualidade. Palestras na área de preparação de superfície, focando os inibidores de corrosão. Vamos ter palestras focando o controle de qualidade da pintura, controle de qualidade de tintas. Vamos ter palestras falando da aplicação dos revestimentos, tintas e revestimentos elastoméricos. Temos que ter palestras falando de estudos que mostram a redução de tempo para a execução do teste de recente de atração e esses procedimentos acarretaram uma redução de 8 para 2 dias o tempo de execução desses ensaios. São dados novos, são procedimentos novos que nós pretendemos colocar já em prática dentro em breve. O comitê técnico deste evento é um comitê formado por profissionais altamente renomados, profissionais que são bastante conhecidos no Brasil e todos juntos estamos trabalhando com muito foco, com muita afinidade para que o CIPRA atenda aos nossos objetivos. Um outro aspecto importante que eu tenho para falar para vocês do CIPRA é para os nossos queridos inspetores de pintura, essa classe. Vocês sabem que eu tenho o maior carinho e apreço por todos eles. Está aí mais uma oportunidade para vocês participarem de um evento que vai agregar muito valor à carreira de vocês do ponto de vista técnico e também vai facilitar o processo de recertificação pelo sistema de crédito estruturado. Aguardo vocês no dia 23 de outubro no Auditório da Ferjã para que todos juntos possamos fazer um evento de alto nível técnico. Um abraço para vocês do fundo do meu coração. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí